É ris dos teclados, vamos lá Só pra quem gosta do passado gostoso, vamos lá assim Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda mina Com um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor Quero seguir vivendo o sonho Vivendo só você e eu Correndo este teclado, eu vi você Nessa história de um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento E pela estrada do seu caminhão Clamado no vento E pela sombra de um dragão Saudade Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem E busca Reduz teclado no vento Sabe, esse dia Antes em hora Antes em nada E você nem troca E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Um dia Amor não dormia Tomou conta de mim É um tédio Voltando meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui à toa E já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra lembrar Esse tédio Alô, meu amigo Raimundo Nonato Meu parceiro Sabe, esse dia Dizem horas, dizem nada E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Um dia Amor não dormia Tomou conta de mim É um tédio Contando meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui à toa E já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra lembrar Esse tédio Não foi bom acaso Que a gente se encontrou Tudo aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O nosso amor O nosso amor não é Um simples caso Por acaso A gente se ama Pra valer O nosso amor não é O nosso encontro Sempre foi Premeditado Você Você Pra mim E eu Pra você Tender Disse Tecnador Alô Cíntia Mais um Cíntia Cláudia Cruz André Lopata Cíntia Díne Lopata Simbora Por todo amor que eu tinha, na vida eu te dei Até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus tão tristônio E me assumi uns pouquinho o meu maior sonho Mas acontece que outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até dizer que eu estou tão feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu não consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu não consegui te esquecer Vem, me ensina como se ama Vem, me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louco de descer Meu amor, quero você no longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louco de descer Meu amor, quero você no longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra que se faz além do dia Pois me queima tentemente um sentimento aceso Meu amor, quero você no longo beijo Pois me queima tentemente um sentimento aceso Meu amor, quero você no longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Mais uma assim Isso aqui pra recordar O que a dancisa arrancou comigo Foi só pensando em me derrotar Ela já sofreu o cartil Vive sofrendo de barimbá Essa é a dancisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Essa é a dancisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui sofrendo Tenho carro, tenho tudo, até mulher E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas de cabaré Essa é a dancisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Alô, Cláudio, meu parceiro lá de afuá Essa é a dancisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a dancisa fez Essa aqui eu vou perdoar Mas ela não é a Lidiane Que eu tive que aceitar O que a dancisa fez Eu sei que eu vou perdoar Mas ela não é a Lidiane Que eu tive que aceitar Embora sim, reduz o teclado Alguém, vou! Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Sim, bora! Iô, 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 iô Ela vai voltar Reduz o teclado assim Eu estou sozinho Esperando a Lua voltar Eu preciso falar com ela Sobre o meu amor O meu amor foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a Lua Pra ela me tirar desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Só dá saudade Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, iô, 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 E a pedida a gente toca Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Eu preciso falar Alô, meu amigo Bruno Grande cantor de Macapá Obrigado, Bruno O meu amor foi embora Me deixando na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar desta paixão Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu sei A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu sei 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 Ela vai voltar Essa aqui É do meu amigo Louro Meu amigo Louro Lá do bar do Vitor Alô, Vitor, meu parceiro Dona Graça Minha amiga Pena A melhor música da Macapá É a música da Pena Alô, Ben Essa aqui é do meu amigo Louro E se eu não tocar Se eu não tocar E dos teclados vai ouvindo Eu ontem estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber A minha vida em você Eu já mudei muitas vezes Até meu modo de ser Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar Meu bem Meu castelo de sonho Você é a rainha Eu sou assim estrela Você vive a bailar Meu bem Mas que a minha vida Eu não posso viver Sem o seu olhar Rapaz, o Bruno tá dizendo Falta só aquele pernil Lá da porta Verdade, Bruno No meu castelo de sonho Você é a rainha E você assim estrela Você vive a bailar Eu te amo Meu bem Mas que a minha vida Nunca posso viver Sem o teu olhar Eu ontem tive Tanta sorte Que a malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei em bombeira Numa brincadeira Quase levo o fim Eu no meu carro Dei em bombeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava em toda Velocidade Para matar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Vai! Não esqueça Meu amor Ninguém tá de amor Com eu Sempre foi O teu calor E minha alma Aqueceu Tive um sonho Para dois Viveremos A cantar A cantar O amor Te amo Te amo Leve os braços Sem querer Quase sempre Vou parar Não consigo Te esquecer Oh, Diana Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem trazer Meu teu calor Vem, vem, vem Pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim Este é claro, vai! É uma saudade, este é claro Sim, ó Te esperei Com ternura te esperei Como ninguém mais esperei Com carinho e amor No coração Foi tanto dia Que me E suportaria-se Deve esperar E cansei de esperar Hoje não tenho um peito vazio Eu só tenho pra alguém E com grande amor Me fez apagar Na dor Hoje não tenho um peito vazio Me fez apagar Me fez apagar Quero te encontrar A sobrevivência A sobrevivência Marcando presença Na ausência Nesta solidão Eu vou ser calada Vou ser calada No meio da batidão Eu tento falar Lá pra frente Da minha longa paixão Ai, 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 ai Quando eu a encontrei Um caso de ar Um caso especial Que me aconteceu Um lindo romance Tem um grande som Que vive em meu coração Que é doidinho seu Eu amo Como eu a amo Claro pra corral Eu te agradeço Por ela me escuta Eu amo Como eu a amo Eu te agradeço Por ela me escuta Eu amo Como eu a amo Eu te agradeço Mais uma assim Vai Ei Ai coisa boa Alô Dourinha Alô Deltet Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com esse corpo de mulher De mulher Essa voz é você Vê que já é menina No espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai te amar primeiro Ser o dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem será?